Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, aqui quem fala é o Léo e hoje vocês me acompanham no jogo Ryzen 3 Titan Lords, título que foi lançado agora em agosto de 2014, que a princípio lembra um pouquinho o jogo Black Flag, só que já olhando para o outro lado está lembrando Piratas do Caribe. Eu estou aqui no meu navio com a minha tripulação de boa, quando sou abordado por piratas fantasmagóricos, alguns piratas fantasmagóricos, outros fantasmas monstruosos, olha só, vamos ver se eu vou conseguir vencê-los ou se eles irão me levar para o inferno, sei lá para onde esse pessoal aí quer me levar, olha só, deu uma impressão até de Senhor dos Anéis agora. Pela primeira vez tem o comando do jogo, aperto o Y para pular, é um mini tutorial por enquanto, então vou aprender os comandos, deixa eu ver, eita, nós mataram o cara, vai cair na minha cabeça, não, porque eu já dei um dodge, apertei o X ali, dei um dodge, B eu puxo a minha arma, RT eu dou um parry, quer dizer, eu posso defender, ou se eu apertar na hora certa, acredito eu, que eu contra-ataco, vamos ver, eu posso atacar mais do que uma vez, parece que até três vezes eu consigo atacar. Opa, já peguei na finalização, vai capeta, volta para o inferno, lazarento, isso aqui já foi, legal, então por enquanto, eu preciso só lutar pela minha vida, o que que é isso? Arma seco, nossa senhora, derrubei o canhão, derrubei eu, nossa, mas eu não paro em pé também, parece que eu estou bêbado, deixa eu lutar com os monstrinhos aqui, é por enquanto é só um mini tutorial mesmo, o jogo começou exatamente onde esse vídeo começou, eita, olha só, já mudou um pouco, os gráficos, uma cena não interativa ali, vocês já percebem que a taxa de quadros, ela não cai, ela despenca, a taxa de quadros despenca, é ridículo, não posso nem dizer que cai a taxa de quadros, que para cair, precisa estar de pé, acho que nunca teve de pé essa taxa de quadros aqui, é muito ruim, cai bastante a taxa de quadros, E eu falei que o jogo lembrava o Black Flag, lembraria o Black Flag, o Assassin's Creed Black Flag, se ele tivesse sido feito no Playstation 2, aí lembraria, o jogo está bem ruimzinho de gráfico, bem ruimzinho mesmo, por enquanto a jogabilidade também está fraca, a jogabilidade também não é grande coisa, vamos ver se irão aparecer mais alguns golpes, Por enquanto não, por enquanto praticamente, o que eu consigo fazer é dar espadada, consigo dar tiro, como eu mostrei para vocês, eita, não vai de reto o satanás, nossa, lá vem o gigante do machado, agora a casa caiu, Eita isso , é tudo mais bom, por enquanto ,?? Tchau, tchau. 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 Que esse aqui não é o lugar certo, depois que eu quase Virei ração de jacaré Agora o jacaré que virou bolsa e sapato Também vambora pra procurar o caminho E eu achei interessante no sonho No finalzinho do meu sonho Quando eu estava lutando, eita nóis Fui falar do demônio, ele apareceu na minha frente Tem que tomar cuidado De quem que eu falo aqui Porque eu ia falar do fantástico, ele apareceu Eita, que que é isso? Pera aí, isso aí é um dinossauro Ah, brincou, tem dinossauro É um Velociraptor aqui Deixa eu ver, parece, não parece? É uma mistura de Velociraptor Também com, sei lá, com punk Com esse cabelo arrepiado vermelho aí Uma galinha, tá parecendo uma galinha Misturar um Velociraptor com uma galinha Olha só, o bico A parte de cima ali vermelha Caramba, e é ninja Ele dá uns saltos pra trás, eu pulo também Eu não sei o que é melhor pra usar Se é a defesa, se é o parry ou se é a esquiva Eu ainda não tô acostumado com o jogo Tô começando agora, então ainda não sei O que que é mais interessante Vou aprender no decorrer Do jogo Mas por enquanto, não estou tendo Uma boa impressão do jogo O que parece ser interessante no jogo É a história Essa questão da alma Dos personagens que aparecem Aí você vai falar Não, mas que personagem? Só tem pirata? Que coisa mais clichê do mundo Que é um monte de pirata aí Sim, mas vão aparecer Vocês vão ver que ele vai aparecer um pouquinho Meio que Darksiders Uma coisa assim Vocês vão ver que vão aparecer uns personagens Mais pra frente Assim, mais interessantes Abri aqui, o que que é isso? Encontrei um livro Outro baúzinho E tem o que que é isso? Vagalumes aí Tem um cristalzinho O que mais? Mais nada Não me ajudou muito esse baú Não E por enquanto Por esse começo do jogo A história vai ter que ser Muito boa Mas muito boa mesmo Pra salvar o jogo Porque a parte de gráficos Tá muito ruim Muito fraco Mesmo pra sétima geração Eu tô jogando esse jogo aqui No Xbox 360 Mas tem pro PC também É o He-Man Esse cara agora, né? Pegou ali a arvorezinha pelo canto Levantou a árvore O cara é o Wookie É o Rambo Sei lá quem que esse cara é Então essa história vai ter que melhorar muito Vai ter que ser muito boa Opa, olha o fantasma lá de novo E vocês viram na hora que eu lutei Com o fantasma lá no final do sonho Que eu dou aquela espadadinha por baixo Já tá desabando tudo Dou a espadadinha por baixo Ele pula pela espada Nossa Isso é coreografia de luta de espada Da década de 1960 Muito antigo esse Tem um... O que que é isso aqui? O King Kong Olha só Cada hora eu encontro um animal mais estranho Tem que ter uma explicação Tá difícil entender essa explicação Porque parece Pelo começo do jogo Daria pra imaginar o que? Que eu tô numa ilha Onde tem um cientista maluco Que está fazendo experiências genéticas com animais Seria essa a minha primeira impressão Se eu não tivesse lido nada Sobre o jogo Como eu li alguma coisa sobre o jogo Eu sei que não tem nada a ver Mas pela história que eu li Não tá fazendo muito sentido Esses animais tão estranhos Agora tudo bem Apareceu um gorila Não é estranho Tem um monte de macaquinho aí Que também é uma mistura de macaco com hiena Se macaco aí não tá meio estranho Deixa eu ver se é macaco mesmo Não tô conseguindo nem ler o que tá escrito ali O macaquinho tá tão rápido Que mal dá pra ler Matei todos Matei todos Reparem que eu tenho uma barra de vida ali no canto inferior esquerdo da tela Tem aquela barra de vida vermelha Que tá toda transparente Porque eu já perdi praticamente minha vida toda Tem um mapazinho Tem até um mapazinho Interessante Diferente do padrão que a gente tá acostumado a ver Como se fosse um mapa desenhado em papel Só que dinâmico Porque ele vai se movimentando ali Achei ouro Achei mais algumas coisas Aqui tem mais ouro Mais ouro Mais ouro Mais ouro Muito ouro Repare do lado inferior direito Ali da tela Que tem Deixa eu só marcar aqui Que ela pediu pra eu marcar Não, deixa eu pegar um pouquinho Antes de marcar Deixa eu pegar alguma coisa Aqui não tem Precisa pegar alguma coisa que recuperasse a minha vida Tem um licor aqui Será que esse licor recupera a minha vida? Vamos ver Acho que recupera alguma coisa Esse licor Vamos testar Recuperou um nada Recuperou acho que 20% da minha vida o licor 20, 25% da vida Recuperou muito pouco Mas tudo bem Então reparem do lado inferior direito ali da tela No canto inferior direito da tela Que tem ali algo Onde devem aparecer poderes Reparem que tem ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slots O que você quer de novo minha filha? Para de me atrapalhar Estou tentando pegar as coisas no chão aqui Você vai ficar torrando a paciência Você tem que apertar o A Para você interagir com as coisas no chão Ou com a tua irmã Ou com qualquer pessoa Só que Para você interagir com as coisas Isso que eu estava me atrapalhando um pouquinho no começo Você tem que estar com a espada guardada Isso que é muito ruim E você pode se estrepar um pouquinho Pode ter dificuldade Se você não andar com a espada guardada Porque se você não tiver com a espada guardada Não aparecem as coisas para você interagir Então você vai passar por um monte de coisa batido Só que também Você está com a espada guardada Aparece do nada E um monstro Você está lascado Então você tem que andar com cuidado também Isso aqui está uma mistura de tudo Está uma mistura de Tomb Raider Olha só Parece Tomb Raider Parece Piratas do Caribe Parece Assassin's Creed Black Flag Está aparecendo um monte de coisa misturada no jogo E não conseguiram fazer nada direito Ali tem mais alguns piratas Fizeram uma fogueirinha Eu vou ter que lutar com ele Obviamente A Pathy ali está me dando as instruções Ela sempre vai dando as instruções Então você tem que ficar ligado no que ela fala Infelizmente o jogo não é dublado Nem legendado em português Então para o público do Brasil Por enquanto Eu não estou vendo nenhum Nenhum atributo assim chamativo Nada interessante no jogo Para recomendar esse jogo Por enquanto não estou gostando Vamos avançar um pouquinho Para ver se aparece aí As coisas mágicas As coisas místicas Eu estou tendo uma dificuldade aqui Para lutar com esses caras Que eu vou falar para vocês Ah, agora peguei Nossa, agora peguei na raiva também Fui com sangue nos olhos Peguei o cara na fúria E minha irmã já matou o outro Até que ela se... Caramba, minha filha Onde é que você botou esse silicone Nessa época, pelo amor de Deus Está saltando aos olhos E saltando do traje também Tá, o que você quer? Ah, eu vou ter que dar uma... Uma explorada No templo Tem um templo aqui À minha frente Deixa eu ver Ela está falando que tem outro caminho Através do rio Tá, e você não vai comigo, né filha? Você vai ficar aí como sempre Na hora do perigo Olha lá I'll stay here Ela fica aí e eu me ferro Então vamos embora Atravessar o rio Que foi o que ela falou para mim Deixa eu pegar aqui Tempão Então tem algumas coisas para eu pegar Para eu subir minha vida E eu estou precisando Porque eu estou tomando muito dano Porque a jogabilidade não ajuda Deixa eu ver Olha só Eu posso... Eu pego carne crua Eu não como a carne crua Então tem que vir aqui Assar a carne Para eu poder comer Olha que legal Então toda a carne crua Que eu pegar Eu pego carne no chão Por exemplo Onde tinha os piratas aqui Eram suprimentos deles Os mantimentos dos piratas Mas também quando eu mato os animais Eu também pego a carne deles Claro que o animal Ele pode ser até Modificado geneticamente Mas ele ainda não vem Com a carne assada Então você pega a carne crua E depois você assa a carne Para você comer O que está vermelhinho aí É o que eu estou usando Então aparece vermelhinho O que você selecionou Deixa eu ver O que tem mais Tem um monte de coisa aqui Que eu nem sei o que é direito Depois eu tenho que ir com calma E ler cada coisa Para saber o que é Vamos atravessar o rio E encontrar outra maneira De acessar o templo Eita nóis Olha o fantasma lá de novo Caramba esse fantasma Que é alguma coisa comigo O capitão fantasma Olha só Que aparecia só nos meus Nossa Achei uma flor de fogo Virou Mario agora Referência de tudo quanto é jogo aqui O jogo agora virou Mario Ih rapaz Olha as ratas Nossa Olha quando vai salvar o jogo Para o jogo Não é que Você tem uma queda Na taxa de quadro Você não tem mais quadro Para O jogo para Quando vai salvar É incrível Olha só Eu vou pegando as coisas Será que eu pego carne Não deu para ler direito ali Só falta eu pegar a carne De um rato mutante Nossa Eu estou muito desconfiado Que esses vagalumes aqui Querem dizer alguma coisa E eu não sei o que é Eu vou descobrir Mas eu estou muito desconfiado Que esses vagalumes aqui Estão me sugerindo Alguma coisa E você aí que tem Facebook Não esqueça de curtir a fanpage É muito importante você curtir a fanpage Porque eu posto todos os meus vídeos lá Para você não perder nenhum Todo dia sai vídeo novo no canal Eu posto todos na fanpage Eu estou sempre conversando com o pessoal Pela fanpage também Posto um monte de informação legal Então vale muito a pena você curtir a fanpage Facebook.com Barra CJBR Oficial Facinho Entra lá e curte a fanpage Olha só Mais vagalume aqui O que será que quer dizer esses vagalumes Eu estou encucado com esses vagalumes agora Tem uma boca do dragão aí Saindo fogo de um bicho de pedra aqui Também não sei para que serve Vamos seguir o caminho Eita Olha como trava Pelo amor de Deus Nossa O que é isso aqui Tem um botão E tem Não deu para ler o que está escrito no chão E uma máscara Uma máscara e um botão Tá bom filha Vamos ir Vamos ir Vamos avançar Vamos ver o que a gente encontra E eu sempre falo para o pessoal Eita Nós Tem mais dois bichos do além aqui Vamos ver o que que é Quando o jogo Não é bom A culpa não é minha Tem gente que avalia o jogo no canal Não fui eu que fiz o jogo Eu não sou retardado de fazer um jogo desse Pelo amor de Deus Então avalia o vídeo Se você gosta aqui do trabalho do canal Deixa o seu like no vídeo Adiciona o vídeo aos favoritos Você ajuda demais No trabalho do canal Agradeço muito mesmo Nossa Peguei na finalização Nem sei como que eu faço isso Se é o último ataque Ou se é o Perry Porque agora eu acertei o Perry Na hora certinha Mas tem hora que eu acerto Tem hora que eu não acerto E dá essa finalização Do mesmo jeito Eu dei uma espadada no morto ali Sai daí filha Deixa eu procurar o que tem de interessante Aqui está o Capitão Rawlings Gold, 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 gold Parece que tinha uma espada ali também O Warrior Dead Tem um guerreiro morto Outro guerreiro morto Eu acho que eles já estavam mortos antes Não sei não Mas eu estou com a impressão De que eles já estavam mortos Deixa eu ver Será que é por aqui? Não É por aqui ou não? Não, por aqui foi por onde eu vim Não foi? Não, é por aqui mesmo Tá certo Sai de cima Jaburui Nossa senhora Que droga que está essa câmera Deixa eu correr aqui Para mudar a câmera Caramba A câmera ficou ali Numa posição que não me favoreceu E começam a aparecer Os bichos do além Então o jogo deve se transformar Um pouquinho Transformar Que deve sair desse tema pirata Para ir para esse tema Mais fantasmagórico Mais místico Mais mágico Isso que deve mudar Mas o jogo Aparentemente é ruim Deixa eu pegar aqui uma vidinha Eu vou pegar aquele rum Cadê o rum? Olha o rum aqui Vamos ver se o rum aumenta bastante Eita Me pegou de novo Desgraçado Sai de cima Eu fui enganado Por esse jogo também Porque como o jogo saiu agora Geralmente as gameplays Que tem de início São gameplays Disponibilizadas Pela empresa Que faz o jogo O bicho do inferno Literalmente E muitas pessoas Pegam essas gameplays E fazem vídeos Para o canal deles Só que a gameplay Distribuída Pela empresa Que fez o jogo É bem diferente Tá melhor Esse jogo Nos vídeos Parecia legal O jogo Pelos vídeos E sinceramente Faz Bastante tempo Que eu não pego Um jogo assim Que eu tô achando Tão ruim Sério mesmo Faz bastante tempo Acho que Desde Smurfs Eu fiz vídeo Do Smurfs Aí Desde Smurfs Tá aí no canal Acho que Desde Smurfs Que eu não pego Um jogo assim Que me desanima Tanto Tô bem desanimado Com o jogo Por enquanto Como eu disse Não é culpa minha Não tenho nada A ver com isso Se o jogo é ruim Fui eu que fiz o jogo Então não avalie o jogo Aqui no canal Se quer avaliar o jogo Entra na fanpage Entra no twitter Da produtora do jogo Que como eu disse Não é culpa minha E esses vagalumes Gente Esses vagalumes Aí que eu não sei Eita Agora eu tô indo Pro lado errado mesmo Olha só Agora tem que ir Pra esse lado Do bicho Que parece o Voldemort É um bicho Sem nariz Vamos entrar aqui Na boca Na garganta Do Voldemort Olha só Agora já mudou tudo Agora tem os cristais Os cristais Azuis Olha aí Travou de novo Porque vai salvar O joguinho do além Que eu vou te falar O negócio E você que não está inscrito No canal Inscreva-se no canal Porque todo dia Tem vídeo novo Clica no botão Inscrever-se Aí embaixo do vídeo Inscreva-se 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 Agora você tem seu próprio comandante, depois de tudo... Não, não falo de nada. Eu vou sair daqui. É... muito tarde. Não... não... Não, não falo de nada. Tchau. Não, não falo de nada. Não falo de nada. Não falo de nada. Fácil. Você não está prontos, mas levante seu tempo. O que? Tenha paciência. O que você fez comigo? Não se preocupe sobre isso. Não é bom para você. Uma coisa em uma vez. Depois de morte, é levante de tempo para a sua mente se esclare. Acredita-me. Eu sei o que estou falando. Meu espírito foi preso no mundo em uma vez, também. O que você quer dizer, você também? De nada. 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 Aos favoritos, um ótimo dia A todos e até o próximo vídeo Valeu galera, até mais, fui!